880Z? É? Quando o Chris Fordberg Acabou ele Ah tá, o Chris Fordberg Eu pensei que era o de rua E aí é só tipo mano E de quanto é esse carro de rua aqui? Falei, você tem que pegar o 400Z aqui no jogo Pera aí, vai Já te dou Pera Pera É Ai O Spike que atrapalhou Viu, tem que usar a cinta do cachorro No carro É eu? Fiquei roscado Nossa que é lindo Olha a cor que o cavalo fez Porra Estilo tome bike Que nem com esse Com esse lance A pupoqueira dos antileg Fiquei roscado Fiquei roscado Fiquei roscado Aí eu tava na comida da ponte ou você vai usar o chileg Vai passar o mesmo lugar Fiquei roscado Você conseguiu ficar? Ah tá Camila eu tô juntando o chileg e sentado com o chileg do meu carro E nem com o chileg do meu carro E nem com o chileg do meu carro O que é? Os caras querem de drift? Eu não sei Cara eu acho que é, não é? Eu acho que sim É porque tem um desejo de cá Não No vidro Lá você usou Tão violenta Ei eu vou botar na pedra Caramba Pista apertada Só tem um boi no bezerro Caralho velho Caramba circuito apertado Aí eu vou pegar debaixo Esse carro meu não é nessa pista Ai o carro cagou na hora Caramba 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 Calçando de frente Eu vi Deu uma escapada Cara que difícil velho Tá parecendo coisa que tá na ataque lá na Itália Com um escadão É Com um escadinho da Lila Uma E Tá vendo as ideias aqui para o passar daqui? Meu Deus não,. São assembleias? Sim Meu Deus, passeinha Doi que, nossa pista E aí 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 É muito maneiro, velho, que dá pra você fazer isso de um carro só no freio de mão. O legal é que aqui, eu acho que se mesmo você for com um carro com as sinais lá, eu acho que se for um carro bom nessa pista, você ainda vai pro teu cara. Tem curva fechada pra garoto. Nossa, esse curva. Isso aí, o mínimo, sai do freio de mão, velho. Isso eu só não falei de mão, se não... Uia, que cego. Pô, louco, cara. Mano. Nós se matamos, ó, acabou ali, velho. Ah, tá. Não tem moscado nas pés daquele trator. Eu achei que ele ia... Cara, que viagem final, velho. Achei, nós morremos. Nossa, essas coisas... Essa pista aqui não tem como... Ah, ele tá gravando. Tá precisando de gravar. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Isso bora pro vermelho é bonito. Caralho, o carro do cavato tá dando uns corvos lá, hein? Pô, pô, pô. Você bateu, né, Lu? Bati. Nossa, achei que tinha... Tem uma quina ali. Eu achei até que tinha bugado, velho. Cara, é difícil andar igual vocês aqui no volante. Meu Deus do céu, velho. Essa pistinha aqui também é mais difícil no volante, né? Olha, ele cheia, sabe? Tem um pole sim aqui, carnal, colhe uma creia aqui, né? Puta merda. Espirou todo o colhe uma creia aqui. Baixei agora. Ai. Deu uma queda violenta de FPS aqui no meu. O meu aqui tá travado. Nossa, batindo pra lá. Ai do céu. Nossa, já era. Esse cara não só tem chance. O que é zero carro que eu esqueci? Nossa, aquele sapato é muito rápido. Nossa. É, eu percebi. Aí, cara, eu fiz aquele tubinhozinho aqui. Depois de escavadeando. Fluendo real vivo. Eu já vou voltar. Não sei se dá pra gente voltar, mas o carro vai ficar invisível. Ah, é, mano. Tem isso, né? Cadê o Will? Se matei. O cara ruscou nas rochas. Tô chegando aí, mano. Tô. O cara. Tô. Tô. O pior é que ela tem essas duas plaquinhas, eu nunca tinha percebido que tinha essa plaquinha aqui do diagrama, é, é de um tapete para vir e dar uma volta e ficar fazendo isso Que legal, plaquinha de obras, deve ser inspirada em alguma outra pista isso aqui Tem umas piscas do Assetto que é um monte que tem essas plaquinhas assim Pode ir na frente aí cara, se eu for na frente vai dar bosta Nossa, foi bom, foi bom Relaxa Manda o cara ali na frente, se não vai dar bosta, eu vou atrás e não se importa Tá bom do mesmo jeito O Ion ainda está invisível aqui agora É? O teu carro ainda está invisível Nossa, o cara travou Travou? Eu estava travou ali na parede O que que deu, velho? O que que deu, velho? O que que deu, velho? Você pode ficar indo ali? Pera aí, aí, escalar os caras Nossa, a minha está na barra preta, você agora na tela Mais a história Está no carro Estou desquipou, cara, você lembra isso? Aí, droga Nossa, sua filha agora é bom misto, tem É bom misto Travou de novo, velho Putz Ai caraca, carro traseiro Nossa, é um fantasma mesmo, olha, foi mal, vai lá, vai lá, passei. Tem que tirar um monte do fantasma, essa pista deve ser legal, pode fazer carro de bicho também, né? É. É, não, essa pista ficou só dele. O Will tá afundando pra mim até agora. Peraí, peraí, deixa eu chegar aí, tô dando retroceder aqui. Caralho, o barulho do... Dois de flag, fazendo de tal no túnel, velho. Peraí, 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 peraí. Por que eu não tô saindo do monte do fantasma? Por que você? Eu acho que é porque você morreu aquela hora, né? Não sei. Tá só o fantasma aí com a gente. Agora você quer andar puto, ó. Peraí, peraí. Peraí, velho. Deixa eu abrir. Peraí. 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 Obrigado.